Então Thais, como que está a expectativa para o Achea Brasil 15 anos, com o retorno para o Mineirão? O que você está esperando desse dia? Muito bacana, a expectativa é muito grande e o Mineirão está lindo, está enorme, está muito bacana mesmo. Vai ser bom demais aqui. Espero que seja maravilhoso, né, retornando ao Mineirão. Ahá, uhul! O Mineirão é nosso! Ahá, uhul! Tchau, tchau!